Um grupo de estudantes da Universidade Tecnológica Federal do Paraná aceitou o desafio de fazer decolar um pequeno avião carregado com madeira. Eles disputam uma competição nacional que reúne trabalhos de 70 faculdades do país. A equipe Acalantes da UTF-PR é formada por 12 alunos de vários períodos do curso de Engenharia Mecânica. Jovens na faixa dos 20 anos que entraram de cabeça no projeto, uma aeronave completa com toda a funcionalidade de um avião real. Os integrantes não tinham envolvimento direto com o modelo a combustão, como esse aí, por exemplo. E então foram assim, sete meses de trabalho, mas sete meses de trabalho intensos. O curso de Engenharia Mecânica da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e esse tipo de projeto já levaram vários recém-formados para empregos na Embraer. Não é matéria obrigatória, mas o empenho e a garra ajudam em todas as disciplinas. A gente observa, na verdade, uma melhora do rendimento desses alunos, principalmente pela motivação que eles sentem quando estão fazendo um projeto dessa envergadura. Estes acadêmicos e as demais cinco universidades do Paraná vão participar da 14ª competição SAI Brasil Aerodesign a partir desta quinta-feira em São José dos Campos, São Paulo. A disputa vai reunir estudantes de 70 faculdades de Engenharia Mecânica de todo o país. São 98 equipes e mais seis estrangeiras. O desafio é fazer decolar pequenos aviões fabricados pelos alunos com o maior peso de carga possível. Este vai levar quatro quilos de madeira. Desde o início do projeto, foram sete meses de trabalho e muito trabalho. Essa moçada aqui passou algumas madrugadas nesse laboratório da UTF-PR para chegar nesse estágio. E agora eles vão fazer o motor funcionar. A gente vai acompanhar aqui. Todo mundo contente, o motor funcionando redondinho, puxando bonito. Coisa linda. Agora a gente vai tentar voar ele para ver se está todo regulado e partir para a competição à noite. Ganhar a competição? Com certeza. Ganhar a competição?